Senhor presidente, muito obrigado. Deputado Charles Fernandes, eu quero comentar aqui o nosso povo querido brasileiro, o nosso povo, em especial agora o nosso movimento sindical. O governo federal editou no início do ano passado uma medida provisória que nós perdemos, fiz várias emendas a ela, 871, acabando com a declaração do nosso sindicato, dos trabalhadores rurais, que atendia todos os trabalhadores. Ele era um prestador de serviço. O foco da medida provisória era acabar com fraude. Acabar com fraude eu também sou a favorável. Ninguém gosta de fraude. Porém, naquela época, nós não tínhamos no INSS, deputado Heitor, benefícios represados. O nosso sindicato era prestador de serviço, grandes prestadores de serviço. E hoje no INSS nós temos milhares ou milhões de benefícios. Salário, maternidade, auxílio e pensão, benefícios por aposentadoria. Então, eu quero deixar registrado aqui a grande prestação de serviço que o nosso sindicato continua servindo. Nós não podemos aceitar mais essa paralisação de concurso do Brasil que gerou esse apagão no INSS de milhões de benefícios parados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, meu deputado.